Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Décimo episódio da série 5 alegorias interessantes de carnavalescos que trabalharam ou que trabalham no carnaval carioca Lembrando que nesta série eu não estou mostrando exatamente as melhores alegorias, as mais bonitas alegorias de cada carnavalesco, de cada profissional O pessoal anda fazendo aí confusão, eu estou mostrando aqui aquelas alegorias com uma pitada a mais de criatividade Que chamaram a atenção por algum motivo, tá bom? Não necessariamente por ser a mais bonita, na verdade não é por este motivo, tá legal? O objetivo aqui é mostrar carros alegóricos com uma pitada diferenciada, com uma pitada de criatividade, tá certo? E neste vídeo eu vou mostrar aqui 5 carros bacanas do carnavalesco Caê Rodrigues E a primeira alegoria que eu trago para vocês é do carnaval de 2004 da Carra Freixosos de Pilares A azul e branco tinha como enredo a Xuxa e o carnavalesco Caê Rodrigues imaginou que o seu nascimento se deu através de um sonho No qual um mago trazia o bebê Xuxa em suas mãos A representação dessa ideia ficou muito legal na avenida Além da escultura ser belíssima e imponente E parecer que estava flutuando, indo de um lado para o outro da pista Resultando em um efeito visual muito interessante E assim, mais um carro que eu fico imaginando como seria com os recursos que nós temos hoje Da iluminação cênica Ia ficar mais show de bola ainda, hein? Esse mago flutuando naquele escorinho do Sambódromo Ia ficar um efeito muito, mas muito show de bola mesmo Mas eu vou avançar agora 4 anos Eu vou para o ano de 2008 Para o carnaval da Portela A escola de Madureira teve como enredo a natureza E o carnavalesco Cair Rodrigues trouxe no Abre Alas Uma representação da água e também da águia No caso ele fez ali uma espécie de fusão entre os dois O símbolo maior da escola veio com um design arrojado, moderno e neon Passando a ideia que a águia estivesse saindo da água E que também fosse feita de água O efeito final ficou muito bom e chamou muito a atenção na avenida E o terceiro carro que eu trago também é deste carnaval de 2008 da Portela No caso eu considero esta a melhor alegoria da carreira de Cair Rodrigues que eu vi Gosto pessoal do Fábio, tá bom gente? E se tratava da alegoria de número 5 No qual havia uma transformação alegórica O carro tinha o intuito de mostrar a transformação que ocorreria na natureza Se o homem mudasse as suas atitudes Então em um primeiro momento nós víamos um bebê desnutrido Em meio a um cenário de natureza morta E em seguida o carro se transformava Transformava-se em um cenário de natureza bela e florida Carregando um bebê forte e cheio de vida O efeito dessa alegoria ficou tão bem realizado Que acabou se tornando uma das imagens Ou talvez a imagem do carnaval de 2008 Quarta alegoria Eu vou avançar dois anos Vou para o carnaval de 2010 Do Acadêmicos do Grande Rio A Escola de Caxias homenageava os 25 anos do São Bórbamo E no carro abre alas o carnavalesco Caio Rodrigues Trouxe uma representação das arquibancadas E também dos camarotes Mas o que chamou mesmo a atenção foi a escultura gigante E belíssima de um sambista fazendo malabarismo com o pandeiro Uma imagem diferente e interessante para se iniciar um desfile E para encerrar esse vídeo Eu vou para o carnaval de 2015 da Imperatriz Lepogenense A Escola de Ramos homenageava o líder político sul-africano Nelson Mandela E o carro abre alas da escola teve como destaque a parte dianteira No qual o símbolo da agremiação, a coroa Era composta por marfins, cabeças de leões e flamingos E o corpo da alegoria era formado por animais da fauna africana Num design inspirado em um projeto social queniano Onde chinelos de borracha viravam brinquedos coloridos E o resultado final ficou muito interessante Como podemos ver nessas imagens E tá aí, 5 alegorias bacanas de Caio Rodrigues Gostaram da minha lista? Acho que eu esqueci alguma alegoria? Escreva aí nos comentários, tá certo? Gente, valeu, abraços e até a próxima